Hoje é o dia mundial de combate à tuberculose. Para chamar a atenção para essa doença silenciosa que ninguém nem percebe que tem, funcionários do Hospital de Doenças Tropicais fizeram uma campanha nas ruas. A ação foi realizada no Hospital de Doenças Tropicais e nos sinaleiros que ficam nas proximidades. A população recebeu o panfleto e os agentes conversaram explicando quais são os principais sintomas e formas de tratamento. Essa orientação visa mostrar para as pessoas a importância dessa doença, a importância de procurar um posto de saúde se tiver os sintomas e orientar quanto ao tratamento, porque a importância desse tratamento é o não abandono. As pessoas às vezes pensam, comecei o tratamento e já fiquei bom, então ele não segue o tratamento até o fim e isso não é bom. Um terço da população mundial está infectada com a tuberculose. Segundo esse médico infectologista do HDT, a doença é um dos mais graves problemas de saúde pública. É uma infecção que acomete o pulmão e gradativamente ela vai levando à incapacitação da pessoa, vai destruindo o pulmão, a pessoa tem tosse, tem febre, tem emagrecimento, pode tossir com sangue e, nos casos mais avançados e mais graves, leva ao óbito. No Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, a tuberculose foi a terceira doença com o maior número de casos confirmados, 203 no ano passado. O principal sintoma é a tosse. As pessoas com tuberculose pulmonar, elas transmitem a doença para outra pessoa, através da tosse, do espirro, da fala, então é uma doença transmissível. Por isso que é importante diagnosticar precocemente, tratar essa pessoa para que ela pare de transmitir a doença para outras pessoas. A tuberculose é contagiosa. A doença tem cura e o tratamento, se descoberto no início, dura em média seis meses com a utilização de medicamentos.